Segurança. Segurança é segurança, não é segurança? É, a segurança ocupou grande parte das campanhas eleitorais dos dois candidatos à Prefeitura de Porto Alegre no segundo turno. E não podia ser diferente. A situação na capital gaúcha é grave. A violência está nas ruas e nas manchetes diariamente. Só no primeiro semestre desse ano, o aumento foi de 20% no índice de homicídios. Em 10 anos, esse número cresceu 67% na capital gaúcha. Pela Constituição, a segurança pública é de responsabilidade do Estado e da União. O que resta ao município é a Guarda Municipal. Hoje ela atua no papel preventivo, principalmente em escolas, postos de saúde e praças. Além de ter o poder de efetuar prisões em flagrante, até junho deste ano foram 82 detenções. Mas, nas ruas, esses números não refletem na confiança da população. Eu vou brigar a reforçar, está fraco, está muito fraco nos lugares. Eu pouco conheço e desconheço que ela esteja funcionando. Eu queria ter mais poder, mas não depende só, aí depende dos gestores, eu acho que os prefeitos podem melhorar essa Guarda Municipal, sim. A gente está vendo, eles estão aí, né, fazendo o trabalho deles, né. É um ordeal à Guarda Municipal num serviço ativo. É bom, ela ajuda também, mas eu acho que a gente ainda está muito à mercê, né. Olha, eu não sei nem como é o uniforme deles, tu sabe? Sem ter poder sobre a Brigada Militar, os candidatos, a Prefeitura vê na Guarda Municipal uma possível solução para o problema da segurança em Porto Alegre. Confiram o que pensam Melo e Marquesan. Melo fala da contratação de 100 novos guardas já em janeiro de 2017, do treinamento desses novos guardas como se fossem brigadianos e da atuação no policiamento de ruas. Já Marquesan fala no patrulhamento ostensivo em praças e parques, da integração de ações da Guarda com ações de assistência social, saúde e educação, e assim como Melo fala da atuação no policiamento das ruas. O comandante-geral da Guarda Municipal de Porto Alegre, Luiz Antônio Pitã, acredita que a Guarda não pode ter papel de brigada e nem deve deixar as funções que exerce hoje. Eu não vejo, eu não vejo a possibilidade de a Guarda sair desse papel preventivo, que aí atuar, por exemplo, na repressão, propriamente dito, ou atendimento de ocorrência por demanda, que daí seria o papel mais da segurança pública. A Guarda está trabalhando, ela está contribuindo na segurança pública, hoje, ela já está fazendo. Se eu estou, se eu vou dizer que eu vou tirar a Guarda do que ela está fazendo para fazer outra coisa, tem que dizer o que, quem vai fazer o que a Guarda faz hoje. O que já é certo é que, independentemente do papel escolhido pelo novo prefeito da cidade para a Guarda Municipal, ela não pode ser considerada como a solução para o problema da segurança em Porto Alegre. Neste momento, acreditar que a Guarda vai resolver isso, pelo menos aqui em Porto Alegre, eu acho bastante difícil, até por questões de competência mesmo.